Fala galera, bom dia, bom dia, mais um vídeo do Sandro da Cava 7, salve, salve, vamos que vamos. Pessoal, vamos fazer mais um vídeozinho aí de salves na tela aí, pessoal aí. Então assim pessoal, esse vídeo que vai ser feito hoje de salves é especial porque é um vídeo de salves com as pessoas que são inscritas no meu canal, mais chegados que estão ali dando aquele like, sempre comentando, sempre compartilhando, deixando o like. Claro que todos no meu canal merecem salves, mas eu resolvi fazer um vídeo aí, o primeiro vídeo, esse é o parte 1, vai ter outras partes, das pessoas aí dos inscritos que estão mais presentes no meu canal. Então vamos lá pessoal, vamos para o primeiro salve de hoje aí dos inscritos mais fiéis aí do meu canal. O meu primeiro salve é para o R Silva 13, também parceirão, está sempre no meu canal aí dando os likes, comentando aí, vamos inscrever no canal do R Silva 13 aí galera, tem ótimos vídeos, está aqui o canal dele aqui ó, vamos divulgar o canal do R Silva 13 aí, é nóis mano, tamo junto, obrigado. Então com certeza ele já retribui vocês aí galera. R Silva 13, salve mano, é nóis, tamo junto. O próximo salve aí galera, é para o Pedro Start aí, salve mano, é nóis, tamo junto. Vamos inscrever no canal do Pedro Start aí, tem 404 inscritos, vamos dar uma força para ele também, tem ótimos vídeos aí ó, canal do Pedro Start aí galera, com certeza ele já retribui vocês, é nóis mano, tamo junto, obrigado aí mano. Imposto de Calda mano, esse canal é ótimo aí, o cara tem vários vídeos aí, vamos inscrever no canal do Barbeiragem, tem um canal muito forte aí com 9.498 inscritos, ele com certeza irá retribuir as inscrições aí, sempre está comentando meus vídeos aí e tudo. Vamos inscrever no canal dele galera, é nóis, tamo junto, obrigado mano. Ah, Laranja Mecânica, esse aí também é um ótimo parceiro aí, também sempre aí comentando meus vídeos, dando like. Aí pessoal, vamos inscrever no canal dele, tem 665 inscritos, 665 inscritos, vamos se inscrever no canal aí do Laranja Mecânica, que ele retribui aí com certeza, ótimo canal, tá aqui os vídeos dele, tem ótimos vídeos. É isso aí galera, valeu mano, é nóis, tamo junto, inscrever no canal do Laranja Mecânica. Meu próximo salve aí vai para o ODA CWB, então é o ODA CWB, então, salve mano, é nóis, tamo junto, um bom canal também, muito forte, tem 302 inscritos aí, o cara é triparceiro, sempre comenta meus vídeos, deixa os likes aí. Vamos inscrever no canal então do ODA CWB galera, muito bom canal, é nóis, tamo junto mano, obrigado aí, valeu. Meu próximo salve aí para o Edson Saquete também, ótimo canal, tá com 291 inscritos, salve mano, é nóis. Vamos inscrever no canal do Edson aí pessoal, que é um bom, um ótimo canal aí, ele retribui as inscrições também, deixa os likes, comenta. Falou mano, salve, é nóis, tamo junto. Meu próximo salve é para 50 minutos tutoriais, também é um ótimo canal, vamos inscrever no canal aí dos 50 minutos tutoriais galera, muito bom canal. Sempre comenta, compartilha, deixa os likes aí, tá com 3016 inscritos, vamos dar uma força para ele, tá aqui o canal dele aqui ó, é isso aí galera, é nóis, tamo junto, inscreva no canal dele aí. Valeu mano, é nóis, tamo junto, obrigado aí mano. Meu próximo salve é para o Alex Dex, também ótimo canal, aí vamos inscrever no canal do Alex Dex aí galera, ótimo canal dele, olha os vídeos dele aí. Também retribui as inscrições aí, tá com 637 inscritos, valeu mano, é nóis, tamo junto. Abraço Alex. Meu próximo salve é para Show do Milão com Miller Madger de Natal, Rio Grande do Norte, também vamos inscrever no canal dele aí, que é um ótimo canal, o cara faz umas paródias legais, uns vídeos legais. Com certeza ele vai retribuir, salve mano, é nóis, tamo junto. Então pessoal, vamos dar uma força aí para o Show do Milão com Miller Madger de Natal, Rio Grande do Norte. Salve mano, é nóis, tamo junto. Meu próximo da lista aí, meu salve é para o Alexandre XRE300, também um ótimo canal, sempre comentando meus vídeos, deixando os likes, vamos inscrever no canal dele aí galera, olha só quanto vídeo, muito bom o canal dele. Então salve mano, é nóis, tamo junto, inscrever no canal dele aí gurizada. Valeu Alexandre, é nóis, tamo junto, obrigado aí mano. Meu próximo salve é para o Clebson da CB Twister aí gurizada, canal dele muito bom aí, tá com 1.288 inscritos, ele também retribui as inscrições aí. Vamos aqui divulgar aqui o Clebson da CB Twister aí gurizada, é nóis, tamo junto mano, vamos inscrever no canal dele aí gurizada. Valeu mano, obrigado, é nóis. Próximo da lista aí galera, para o meu salve é o Wagner Diesel também, vamos inscrever no canal do Wagner Diesel aí pessoal, que é muito bom o canal aí, tá com 148 inscritos, vamos dar uma força para ele também, retribui as inscrições aí, dá os salves aí e também dá os likes. Abraço mano, é nóis, tamo junto, valeu Wagner Diesel. Meu próximo canal para o salve é o Alisson160 também, ótimo canal, o cara aí com 195 inscritos, vamos dar uma força para ele, inscrever no canal dele gurizada, aí eu tô com vários vídeos, muito bom o canal dele, salve mano. É nóis, tamo junto, Alisson160, valeu galera, é nóis, tamo junto, obrigado mano. Meu próximo salve aí galera, para Rafael Sorelok, Echanilog, Sod e Andrade também, R Andrade, um bom canal, tá com 229 inscritos, vamos dar uma força para o Rafael Sorelok, gurizada, com certeza irá retribuir as inscrições, desculpa a tosse, é um bom canal aí, o cara é parceirão, tá com 229 inscritos, salve mano, Rafael Sorelok, Echanilog, Sod e R Andrade, inscrever no canal dele aí galera, valeu mano, é nóis. Meu próximo salve aí galera, vai para o Alegru também, ótimo canal, o cara é parceirão, tá sempre comentando meus vídeos, deixando o like, com certeza irá retribuir as inscrições aí, então aqui os vídeos dele aqui ó, um ótimo canal, vamos inscrever no Alegru aí galera, é nóis, tamo junto mano, obrigado aí cara. Meu próximo salve aí, claro que não podia faltar nunca, para o Diogo MT07, que tá sempre aí ajudando a galera aí, tá com 936 inscritos, sempre fazendo as lives, ajudando todo mundo, então Diogo, o meu salve vai para ti aí, Vamos se inscrever no canal do Diogo MT07, galera, tá com 936 inscritos, o cara é parceirão, gente boa, é nóis mano, tamo junto, obrigadei pela força. Então é isso aí galera, vamos se inscrever no canal do Diogo MT07 aí. Meu próximo salve é para o Joe Joe Betim também, ótimo canal, tá com 558 inscritos, obrigado mano, é nóis, tamo junto, vamos se inscrever no canal dele aí galera, o cara com certeza irá retribuir as inscrições aí, vamos divulgar o canal dele aí então, pode escrever que eu garanto que ele retribuirá. Abraço mano, é nóis, tamo junto. Meu próximo salve vai para o XandeXJ6 também, ótimo canal, tá com 441 inscritos, vamos se inscrever no canal dele aí galera, com certeza irá retribuir aí, abraço mano, é nóis, tamo junto, junto, XandeXJ6. Meu próximo salve é para o Renato Camarão, é nóis mano, tamo junto, obrigado, vamos se inscrever aí galera, no canal do Renato Camarão, que com certeza vai retribuir um ótimo parceiro aí de canal aí, com certeza irá retribuir o Renato Camarão, é nóis, tamo junto, abraço brother. Vamos se inscrever então, é igualizado no Renato Camarão aí, com certeza irá retribuir as inscrições de todos vocês, valeu mano, é nóis, tamo junto. O próximo salve vai para o RafinhaZ750, realizei Diabo Verde, tá com 302 inscritos, vamos dar uma força aí pra ele galera, com certeza irá retribuir aí, abraço mano, é nóis, tamo junto, então RafinhaZ750, é nóis, tamo junto mano. Chorão MT07ane, salve mano, é nóis, tamo junto, vamos se inscrever no canal do cara aí, gurizada, que é muito bom o canal, tem vários vídeos, tá aqui os vídeos dele aqui ó, tá com 163 inscritos, com certeza irá retribuir o cara aí, parceirão, abraço mano, é nóis, tamo junto então, chorão da MT07ane, é nóis mano. Meu próximo salve vai para o KLE, hashtag GDC, também um ótimo canal, muito forte, tá com 15.965 inscritos, o cara é parceirão, com certeza irá retribuir aí a inscrição de vocês, aí vão se inscrever no canal do KLE, hashtag GDC, um ótimo canal, um abraço mano, é nóis, tamo junto aí, valeu, obrigado mano. Salve casal motovlog, meu próximo da lista aí, um ótimo canal também, o cara é bem parceirão, vamos se inscrever no canal dele, eu tenho vários vídeos no canal aí dele ó, com certeza irá retribuir também, tá sempre ajudando a galera aí, abraço mano, casal motovlog, é isso aí gurizada, vamos se inscrever no canal dele aí, é nóis, tamo junto. Meu próximo daí galera, da lista é o Junior CBR600F99, também um ótimo canal, tá com 940 inscritos, o cara tem muitos vídeos bons aí, tá aí os vídeos dele aí, vamos se inscrever no canal do cara aí, e com certeza ele vai retribuir vocês, abraço mano, é nóis, tamo junto aí, salve salve. Meu próximo da lista aí galera, é o Maguinho Motovlog, também vamos se inscrever no canal dele, que tem a página no Facebook aí, o YouTube Motovlog BR, escreve lá no YouTube Motovlog BR, no Facebook lá, que com certeza ele irá receber vocês bem, também um ótimo canal, 793 inscritos, vamos dar uma força aí pro Maguinho aí galera, um cara muito legal aí, vamos se inscrever no canal dele, então é nóis, tamo junto galera, valeu Maguinho, obrigado aí mano. Meu próximo salve galera, pra Nildo Detona Funk, também um ótimo canal, o cara retribui aí as inscrições, vamos se inscrever no canal do Nildo Detona Funk, e salve mano, é nóis, tamo junto, com certeza ele vai retribuir todos vocês, ótimo canal, vários vídeos, abraço mano, é nóis, tamo junto, Nildo Detona Funk. Meu próximo salve aí galera, vai pra Luiz Tamioso, também um canal muito bom, bastante vídeos aí, o canal dele é muito bom galera, e vamos se inscrever no canal do Luiz Tamioso também, que tem vários vídeos, o cara bem centrado, bem bacana aí, tem ótimos vídeos também, então abraço mano, Luiz Tamioso, salve, salve, tamo junto, é nóis, tamo junto mano. Bom pessoal, esse vídeo que vocês acabaram de assistir aí, é um vídeo especial de salves aí, que eu tô dando pros, vamos digamos assim, os inscritos assim, que mais chegado no canal, assim, que tão, digo assim, comentando e deixando like todo dia, tipo assim, eu coloco um vídeo, o cara, pô, tamo junto brother, like, lá, teu canal tá crescendo, que você tá sempre comentando e deixando os likes aí. Claro que todos os inscritos no meu canal merecem o salve, claro que todos merecem o salve, né, como eu acabei de dizer agora, mas assim, esses vídeos de salve que eu fiz hoje, que eu vou fazer mais vídeos, que esse aqui é o vídeo número 1, eu sei que tá faltando gente galera, então vamos fazer mais vídeos desse tipo aí, então você aí que não foi citado no salve, não fica triste aí, que vai ser feito mais vídeos, desse modo aí, com salvezinhos especiais aí, pra quem tá sempre comentando meus vídeos, deixando aquele like, tá pessoal? Então assim, quem, explicando outra vez, quem não foi citado nos salves aí, não fica triste aí, que haverá outros vídeos desse tipo aí, agradecendo aí aos likes aí, e aos comentários no vídeo, que são, como eu disse, são as pessoas mais chegadas, que tão comentando todo dia ali, que eu boto um vídeo, o cara tá ali comentando, e é isso aí galera, todos, claro, merecem o salve, todos no meu canal, sem exceção nenhuma, mas é isso aí que eu falei agora, os salves dos novos inscritos aí, eu sempre dou quando eu saio com a moto aí, dou o salve aí quando eu li no papelzinho ali, né, E coisa e tal, também os novos inscritos sempre vão ganhar salve, até nesse vídeo aí que passou, tem uns dois ou três ali novos ali, que eu incluí junto ali no meio, mas então isso aí pessoal, sempre na parceria, como eu digo sempre, que sempre na parceria, a gente tem que tá aí na parceria, quem ajuda é ajudado, faço questão de divulgar o canal do pessoal aí, e é isso aí galera, então foi o vídeo parte 1 do salve especial, divulgação de canais, haverá o vídeo parte 2, 3 e assim por diante, eu vou anotar o nomezinho das pessoas aí pra não repetir nomes, então quem tá sempre ali, bater, tendo ali, sempre batendo a presença no meu vídeo ali, sempre dando like, sempre dando o comentário, deixando o like e fortalecendo o canal, vai tá nesse tipo de vídeo aí que é os mais chegados, ok galera, então é isso aí pessoal, tem uma boa tarde pra vocês, até o próximo vídeo, valeu, fui!